Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou cair, atras Eu já confiei demais, nosso amor já era, nosso amor já era Eu não vou te ligar, não mais, eu não vou cair, atras Eu já confiei demais, nosso amor já era, nosso amor já era Tras de amizade, eu não vou te ligar, não vou te ligar, não vou te ligar E você só me rindo, você só me rindo, você só me rindo, você só me rindo Agora vento é uma belice, eu já confiei demais, eu já confiei demais, nossa amor já era Eu soube se você não sair Eu não vou te ligar, não mais Eu não vou cair, atrás Eu já confio demais Nos amor já era, nos amor já era Eu não vou te ligar, não mais Eu não vou cair, atrás Eu já confio demais Nos amor já era, nos amor já era Você viu. Eu já confio demais Ninguém de perdi em você Me não vou cair, atrás Eu não vou te ligar, atrás Apoio, mafiosos do Distandam E equipe Los Diablos 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 Cheiro de puta no ar Tá querendo me cercar Tô tipo uma imax de xota Se quer gozar nóis goza Sorteira põe pra mamar Namorá põe pra ralar E esse fi é melegala É cais один Tô tipo um imax de xota Se quer gozar nóis goza Só me dá pra lá, pra lá, pra lá, pra lá E se eu não quiser ir lá, é caixar E se eu não quiser ir lá, pra lá E se eu não quiser ir lá, pra lá, pra lá E se eu não quiser ir lá, pra lá, pra lá Visita o Maia O chão de rei O sangue azul de rei Na favela eu me forbei Quando eu nunca imaginei Que essa história eu canetei Doente nós passassem Zé Rubi pelo colégio Visita o Maia Ele é o príncipe do gueto O moleque é pelo praguem E aí E aí E aí Quando bate a sombra, a caminhota feita Chabaiu, chabaiu, só pro pepático Ficou o pedaço de F, quando desceu da radeira Chabaiu, chabaiu, só fez de aberto Quando o garu, quando bate a sombra, a caminhota feita Ficou o pedaço de F, quando desceu da radeira F8, setas da garupa, tá ocupado Ficou a panama do meio do baileiro dado As cavalos são jogado, esse aberto é por o andare Esse etc vou botar DJ Paulo Maia Ela sabe que eu nele, tu sempre chama no programa Ela sabe que o TH E o IDF queremos fazer orgia Chama o Pio e o IDF nessa resenha Maluca tem um pouco de cintura E o IDF queremos fazer orgia Chama o Pio e o IDF nessa resenha Maluca tem um pouco de cintura E o IDF queremos fazer orgia Chegou o Pio Subiu com a Bruninha Maluco de bala Love mandou ficar de calcinha O IDF pegou a Juliana Que tá louca de cheiro de seta forte O meu amigo é o mais esperado Eu sou rainha de um pouco de cintura O IDF pegou a Juliana Troca um pouquinho Tchau 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 Tchau